Destaque final de Vera Magalhães. José Val, o presidente Michel Temer vive o pesadelo dos Rodrigos. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que o acusou de corrupção passiva e ainda deve complementar essa denúncia com pelo menos duas outras, uma por obstrução de justiça e uma outra que será derivada de um novo inquérito para averiguar se o presidente favoreceu o grupo JBS num decreto sobre portos. O outro Rodrigo da vida de Temer que acaba com as suas noites e lhe faz ter pesadelos é Rodrigo Rocha Lourdes, um dos ex-principais assessores dele e ex-deputado federal, pego correndo com a mala de 500 mil reais pela rua e que foi solto pelo ministro Edson Fachin na sexta-feira. Não se sabe se por que esteja fazendo um acordo de delação premiada que seria o pior pesadelo na vida de Temer neste momento. O terceiro Rodrigo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde vai tramitar a sua denúncia, se chama Rodrigo Pacheco, um deputado ao qual o Brasil está sendo apresentado agora e que vai definir o trâmite, o rito da tramitação da denúncia de Temer na CCJ. E por fim ele, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a quem cabe conduzir a denúncia no plenário e que, especula-se, estaria aí cogitando a possibilidade de ser candidato numa eleição indireta caso Temer se inviabilize, caso tenha de deixar a presidência. É uma coincidência infeliz para o presidente que não deve estar podendo mais ver o nome Rodrigo pela frente. Obrigado. Obrigado.